Carecido de amor, não pensei duas vezes E saí pela cidade atrás da minha próxima vítima Cale a boca, meu senhor, entregue todo o seu dinheiro E fique com medo pra te consolar Pra te consolar Após um gole vazio num bar qualquer Um fim de tarde pra esquecer os problemas Não há razão pra entender o que é Que te mantém preso no mesmo sistema Carecido de amor, levantei minha bandeira E lutei com as velhas armas pela minha ideologia Mas onde a luta, seu doutor, também existe a discórdia e o medo Partidos inteiros pra te separar Pra te separar E tu tenta compreender teu papel Ou alguma coisa que faça sentido Contestar neste mundo cruel Criar dois lados e um inimigo Então não precisa mais Não há vontade de ter A vontade de saber Então tu não precisa mais Não há vontade de ter A vontade de saber Para e liga a TV Ou outra fuga dos teus grandes dilemas Tu precisa, tu compra e não vê Que é instrumento do mesmo problema Então não precisa mais Então não precisa mais Então há vontade de ter A vontade de saber Então não precisa mais Então não precisa mais Então não há vontade de ter A vontade de saber Muros e grades Muros e grades Regionalismos, países, fronteiras, culturas, templos, dinheiro Glória Glória é meu É meu É a minha casa É a minha roupa É a minha vida Cuida da tua filhada Então não precisa mais Não há vontade de ter Não há vontade de saber Não há vontade de saber Então não precisa mais Não há vontade de ter A vontade de saber A vontade de saber A vontade de saber A vontade de saber